O programa Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, foi premiado com o troféu Cidadão, na categoria Projetos Especiais. O presidente da Unale, a União dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais, e responsável pela premiação, veio pessoalmente ao Parlamento catarinense para fazer a entrega do troféu ao presidente Moacir Supelsa, em ato solene, realizado no plenário. A divulgação do prêmio foi no dia 11 de novembro, durante uma cerimônia realizada em Recife, capital de Pernambuco. Um projeto que foi instaurado por esta Casa Legislativa, que tem um resultado fantástico pela inclusão social, principalmente de jovens, estado de vulnerabilidade, mas principalmente abrindo a oportunidade desses jovens serem oportunizados no mercado de trabalho e se prepararem aqui para enfrentar no dia a dia e na vida lá fora. Então é uma satisfação realmente poder estar aqui, de um belíssimo projeto e parabenizar mais uma vez a Assembleia Legislativa de Estado de Santa Catarina. O deputado Kennedy Nunes, quando presidiu a Unale em 1996, foi o idealizador do troféu Cidadão como forma de estimular projetos nas Assembleias Legislativas de todo o país. Esse é um projeto nacional. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, durante o ano 23, pode usar o título Assembleia Cidadão por esse projeto fantástico que é feito com adolescentes de vulnerabilidade econômica e social. E o bom de tudo é que eu criei esse prêmio. No período em que eu fui presidente da União das Assembleias do Brasil, nas visitas eu descobri que cada Assembleia faz um trabalho além do que é previsto. E muitas vezes fica escondido, nem mesmo os deputados ou funcionários da própria Assembleia sabem. E essa foi uma forma da gente mostrar e gerar uma competitividade, porque no outro ano cada um vai querer esse troféu. E o recurso que é destinado é para aplicação no próprio projeto, que muitas vezes, por ser dinheiro público da Assembleia, não é possível aplicar no projeto. Assim eles vão poder fazer uma aplicação. A responsável pelo programa, Antonieta de Barros, falou sobre a premiação recebida. O selo da Assembleia Cidadã, que permanecerá na casa por um ano, mais o troféu e mais 20 mil reais que é a premiação que será investido no PAB. O PAB leva o nome da nossa querida deputada Antonieta de Barros, primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no Legislativo catarinense. Uma mulher à frente do seu tempo. Então, tenho para dizer que este ano, para a coordenadoria de estágios, foi um ano de grandes conquistas e próspero. O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, participou do ato solene e destacou o diferencial que o programa Antonieta de Barros representa na vida de jovens e adolescentes. Estagiários que vêm para cá, que vão se preparando, vão conhecendo a vida a mais, vão estar preparados para quando terminar o estágio, serem incluídos na sociedade, poder encontrar um trabalho, estarem mais preparados para poder encontrar um trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.